O povo da Aforada procedeu à queima de Judas no sábado de Aleluia. A tradição foi recuperada pela Associação de Pais da EB1 e Jardim de Infância da Aforada de Baixo, em parceria com o rancho folclórico da Aforada. Isto é uma tradição que na Aforada tem mais de 100 anos, 100 e poucos anos. É melanar. Nós aqui na escola retomamos há 4 anos, depois de uma pausa. Era uma família que tinha esta tradição. Os mais velhos morreram. Um dos netos, que faz parte da nossa associação também, propôs isto. Propôs nós ficarmos outra vez nesta tradição e já retomamos há 4 anos. Cada vez com mais pessoas. É única na área metropolitana do Porto. Quem serei eu para dizer ao meu filho para onde ele vai, sem mostrar de onde é que ele vem. Isto é as nossas raízes, quer que não, quer não. É as nossas tradições e nós estamos cá para as manter. O Judas percorreu várias artérias da freguesia, com o povo sempre a segui-lo e a trautear as quadras evocativas do mal que ele fez. No final do itinerário, mesmo à frente à estátua de São Pedro, o povo aplaudiu a queima de Judas. O fogo de artifício completou a tradição. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti